Então, Ilha de Maré é uma música que acompanha a minha vida desde pequena. Tem um... Ilha de Maré é como aquela música da minha primeira infância, né? Eu atravessava pra Ilha com minha mãe, Ilha de Itaparica, e eu me lembro muito de atravessar pra Ilha de Itaparica escutando Alcione cantando Ilha de Maré. Então, quando eu escolhi o repertório pra falar de mim no Abre Caminho, eu quis ali trazer tudo que a minha vida já tinha contado em relação a esse repertório da minha memória afetiva. Ilha de Maré faz parte do repertório da minha memória afetiva, da minha primeira infância ali, já com uns 3, 4 anos de idade, escutando Alcione cantando Ilha de Maré. E aí, nessa gravação, eu ainda tive a sorte de ter o maestro Fred Dantas, né, Duda? fazendo um solo livre, e a gente depois regravou Ilha de Maré também no Santo de Casa, né? Que é um projeto também que, por si só, ele já fala da minha história, da minha carreira, e todas essas músicas também fazem parte dele. E eles, o Ilha de Maré, conta a história da gente, da canção de Valmir Lima e Luba. Ah, eu vim de Ilha de Maré, minha senhora, pra fazer samba na lavagem do Bonfim. Saltei na ramba do mercado e segui na direção, Cortejo armado na igreja da Conceição. Aí de carroça andei pro mar. 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 Quando eu cheguei lá no Bonfim, minha senhora, E da carroça enfeitada, eu saltei. Com água, flores e perfumes, A escada da colina eu lavei. Aí que foi bom, aí foi que eu salvei pro mar. 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 Já vai a voz na Cortejo. Aí foi que eu salvei pro mar. 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 Ai foi que eu salvei pro mar. Obrigado.